Olá, um bom momento do dia, da noite, ou do seu finzinho de tarde. Hoje é mais um dia de agradecer a Deus pela vida, pela natureza, pela contemplação e pelo conhecimento. Falo como aprendiz do deserto e hoje vamos compartilhar um pouco das nossas lindezas, como essa bridal. A bancada está começando a ficar colorida novamente, cheia de florzinhas, novos botões, novas cores, para encher nossos olhos. Ou como diria o tio Riva, um colírio para os olhos. Mostrar um pouco das nossas lindezas e agradecer a família maravilhosa que o aprendiz do deserto tem, junto com o tio Riva, tia Lida e tia Cida, a minha madrinha lá de Goiânia, o pessoal de Goiânia, me deram vários presentes. Essas lindas, maravilhosas, coloridas, exóticas, raras, suculentas. Uma mais linda que a outra, uma mais preciosa do que a outra. Aí o coração fica dividido entre as lindas rosas do deserto, que também são suculentas, né? E as suculentas dos outros gêneros e espécies. A natureza, a criação de Deus é mesmo muito generosa. Muito perfeita. Hoje descobri a savagem aqui numa das matriarcas, as grandonas. E continuo polinizando. M9, tentando abrir. Essa lindeza que eu fiz duas polinizações com o pólen da Kazumi, que é essa daqui, que caiu uma flor hoje e já fiz polinização. Tinha pólen. Finzinho de tarde, o barulho dos caminhões, dos carros. Horário do rush, né? Bastante vinca bonita. Os passarinhos cantando. Sempre barulhos da natureza. E dos seres humanos também, né? Estamos na cidade. Mas graças a Deus temos muita natureza aqui ainda. Gente, o aprendiz do exército está encantado com essa double blue boy. Como é bonita. Olha aqui. Demorei um pouco para conseguir ela. E fico apaixonado com tanta beleza. Está começando a abrir em dupla. A gênua também está surpreendendo. Está com bastante botão. Algumas florzinhas abrindo. Que linda. Bilicou, esplendorosa e com alguns botões também. E os hibiscos estavam meio sumidos. Não estavam muito bons de floração, mas voltaram. É isso, pessoal. Agradeço a todos que assistem o nosso canal. Que curtem, que compartilham, que comentam, que se inscrevem. Que mandam energias positivas. Obrigado por tudo. A gratidão. E até a próxima. Manda beijo, Liz. Manda beijo, Liz.